Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. A partir do dia 16 de fevereiro, quem fez o Enem em 2022 poderá se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, o CISU, para tentar ingressar na UFPR. São mais de 1.300 vagas nos 120 cursos da nossa Universidade, sendo 633 vagas para ampla concorrência e 670 vagas para os estudantes de ensino médio da rede pública, que também são divididas em cotas raciais e econômicas. Os cursos ficam sediados nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. Os candidatos podem optar por duas opções de cursos no momento de inscrição. Todo o processo de inscrição é gratuito e online e deve ser feito pelo portal do Ministério da Educação. O resultado do SISU sai no dia 28 de fevereiro, no mesmo site da inscrição. Em caso de dúvidas, consulte o edital do SISU 2023 na UFPR pelo site do Núcleo de Concursos, pelo link do QR Code. Até o dia 24 de fevereiro, a exposição Pessancas traz para a Universidade uma reflexão sobre a cultura material ucraniana a partir das Pessancas, que são ovos coloridos à mão. O evento surge da matéria Temas Emergentes em Design de Produto, do curso de Design de Produto. A exposição funcionará das 9h ao meio-dia e das 14h às 18h na sala de Arte e Design do prédio Dom Pedro I, na Reitoria. Nos dias 16 e 23 de fevereiro, haverá também um workshop de Pessancas e, ao decorrer dos dias da exposição, estarão abertas as inscrições para a próxima turma de Pessancas Básica. O curso, que tem um total de 45 horas, contará com aulas gratuitas a partir do dia 20 de março, todas as quintas-feiras, das 15h às 18h. Documentos encontrados por arquivistas da UARC, Unidade de Arquivos da UFPR, comprovam a assistência estudantil desde pelo menos a década de 1940. Um item presente no documento que retrata as despesas da Universidade mostra o auxílio ao restaurante universitário, como um dos gastos. Essa informação também comprova que o restaurante universitário existe no mínimo desde 1948, diferente da versão que tínhamos até agora, que o restaurante existia desde 1960. A UARC, junto com a Pró-Reitoria de Administração e o Departamento de Logística da UFPR, estão manuseando o acervo com diversos documentos, inclusive manuscritos do primeiro reitor da Universidade, Vitor Ferreira do Amaral, com o intuito de documentar a história da nossa UFPR. A história das pontes é antiga. Elas existem desde a busca por abrigo e alimento no início da humanidade e hoje são muito importantes para o transporte de pessoas e cargas nas grandes cidades. Essas construções marcam a história da engenharia civil. No Ciência dessa semana, você vai entender como as pontes são feitas. Se interessou? Acesse o link aqui embaixo e confira o nosso programa. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto